Olá, meu nome é Celina Omi Uematsu, eu sou artista da cidade de Registro e estou aqui para ensinar a vocês uma técnica muito antiga e ao mesmo tempo muito simples. Temari, uma bolinha produzida manualmente apenas com enrolar de linhas. Como se fizéssemos um simples novelo de lã ou linha para fazermos trabalhos manuais. Talvez tenha sido essa a origem deste brinquedo. Sim, a princípio temari era um brinquedo. Como que foi feito, né? Eu fico imaginando que uma mãe ou uma avó tenha, ao deixar o seu novelinho escapar, tenha percebido que esse novelo distraiu as crianças que estavam ali em torno dela, seus filhos e netos. A partir disso, a partir do momento em que essa mãe ou avó permitiu que as crianças brincassem com o seu novelinho de lã, é que disso a Temari ganhou status de brinquedo e mais tarde de objeto de arte. Como é que nós começamos, Matemari? Simples, 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 Simples enrolar de um novelo de lã. Muitas pessoas fazem temares, muitos artesãos e artesãs, utilizando, sabe casquinha de arroz? Então, eles fazem uma trouxinha de pano e enchem essa trouxinha com casquinha de arroz. E depois, essa casquinha, essa trouxinha, ela é toda revestida com a linha ou a lã. Eu prefiro fazer a moda antiga, a moda que eu aprendi com a minha avó, e partir desde o núcleo, desde o comecinho, com a linha ou a lã. Você veja, eu quero fazer uma para você ver que não é difícil, é muito simples. Veja, um novelo que estava assim, de repente, vai ficar redondinho. E você, enquanto você vai enrolando o seu novelo, você pode contar histórias para as crianças, sabe? É um momento muito mágico ver uma coisa se transformar, na mesma hora, através das mãos de um adulto. E para ela, para a criança que está ali esperando. Você pode contar muitas histórias, inclusive da vidinha dela. Se você quiser contar como que surgiu o primeiro novelo de Landa, e você inventa alguma coisa, alguma história bonita. Você pode ver que os novelos e os fios, eles fazem parte de muitas histórias. A que me ocorre, é claro, e a todos vocês, é uma muito importante, chamado fio de Ariadne. Então, é como se você não perdesse o fio da sua meada, da meada da sua vida, né? Como que através dele, você pode sair de labirintos muito escuros, ajudar as pessoas que você ama a sair deles, inclusive. Num começo, você veja que parece caótico, e olha, já estamos quase lá. Daquele novelinho disforme, de repente, eu vou fazer devagar, você vai arredondando, você vai dando forma redondinha, redondinha. E o redondo, ele é tão bonito, tão importante pra nós. O que é que nos lembra, gente? Nosso útero, né? O período em que nós estávamos lá atrás, lá atrás, pequenininhos, mergulhados, líquido amniótico, na barriga de nossas mamães. E olha, demorei. Agora, você coloca aqui, assim, mais uma vez, pra não escapar. E a base da sua temada está feita. Então, um segundo momento, e agora, pra você fazer este, estes cruzamentos aqui, ou este, de repente, olha, ou este aqui, que ele também forma um nó grande, que bonito. Você partirá do mesmo princípio. Só esta aqui, que é diferente, e você pode fazer infinitas maneiras de fazer o acabamento da sua temada. Esta daqui é crochê. E então, agora, vamos lá. Vamos ver como é que nós fazemos o acabamento da temada. Simples, hein? Vamos escolher uma linha, de uma cor que nos agrade. E fazemos, simplesmente assim, ó. Segura uma pontinha a pontinha com o dedo. E vai pressioná-la um pouquinho. E você toma cuidado pra que ela fique no mesmo lugar, por cima uma da outra. Agora, tem um pequeno truque, que é assim. Você quer mudar de direção? Você espeta um alfinete. E você faz a curva nesse alfinete. Então, você muda a direção da sua linha. E segue pro outro caminho que você gostaria que a sua linha tomasse e seguisse. Atrás, ela faz assim. Dá pra ver? E agora, nessa mesma linha, você vai pro outro lado. Você coloca a pontinha dela. E agora, você vai abarcar todas as linhas pra você fazer um acabamento. Pra você prender todas as linhas antes de você tirar a agulha. O alfinete, quer dizer. Desculpa. Pronto. Dá um nozinho. E vai pro outro lado. Faz a mesma coisa, ó. Percorre o caminho de novo na mesma linha. E também amarra todos eles. Antes de soltar o seu alfinete. Tá? Amarra todos direitinho. E assim, você fará do mesmo jeito com todas as cores novas que você for acrescentar na sua temare. Antes de você mudar de cor. Olha. Você amarra bem a cor anterior. E olha o segredinho. Agora, você vai colocar a linha pra dentro. Então, você vai colocar aqui, bem em cima. Da cor que você tinha. E ela desaparece aqui. Tá? Fica assim. Este é o princípio. E então, agora que você tem o princípio, vamos ver como que fazemos se queremos mudar de direção, só pra confirmar. Seguramos a ponta da linha. E seguimos. Queremos mudar de direção. Nós podemos espetar um alfinete. Apenas porque queremos o apoio dela. Olha, dá pra ver? Pra fazermos uma curva. Queremos mudar de novo? Assim. É simples. Dá pra ver? E assim, até terminarmos o trabalho. Muito simples, gente. E dessa forma, e fazendo aquela amarração escondidinha pra dentro do trabalho, você vai concluindo a sua temare e fazendo com que várias formas apareçam ao longo do seu cruzamento de linhas. Finalizando então o vídeo, espero que você se sinta muito inspirado a fazer as suas temares e a partir destas ideias, criar as suas próprias. Você pode usar outros materiais, não apenas lã ou linha, você pode usar fibra de bananeira, sabe aquelas tiras compridas, enrolar e fazer o trabalho com essas fibras naturais. Você pode fazer muitas coisas a partir deste comecinho aqui. Pode fazer pra brincar com seus netos, pode fazer pra vender, inclusive. Que tal? Um abraço, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.